Enigma do Oriente Quero agradecer de verdade A todos vocês que fazem desse canal Esse grande sucesso Bom, quero lembrar também A vocês da promoção de eu respondo As 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Tá pessoal A resposta é dada através de gravação de áudio Ou gravação de vídeos Respostas são dadas no mesmo dia Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área Amorosa Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Opção número 2, Santa Bárbara Opção número 3, Santa Catarina Opção número 4 Nossa Senhora Aparecida Escolha a opção que você mais sentir Afinidade Para que possamos dar sim início A nossa tiragem do dia de hoje Canal Enigma do Oriente é um canal Totalmente diferente Porém, é sempre com a intenção De ajudar o próximo E vamos então dar início Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Bom, opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Vamos ver A opção número 1 aqui Revelações urgente para a sua semana Tudo o que vai acontecer Na sua semana Mentaliza a sua semana Bota a sua energia aí Vamos ver O que vai acontecer para você Essa semana que está se iniciando Lembrando que o dia que você ver esse vídeo Conte sempre 7 dias Que vai ter o significado de uma semana Para você Ok? Revelações urgente para você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva Nossa Senhora de Fátima Viva, viva Nossa Senhora de Fátima Quem ama Nossa Senhora? Coloque nos comentários aí o seu amém Coloque a sua devoção Mais uma cartinha E pimba Bom Revelações urgente para a sua semana Opção número 1 Para quem escolheu A poderosa, maravilhosa Nossa Senhora de Fátima O que eu posso falar para vocês aqui É o seguinte É uma semana onde você vai ter a oportunidade De um grande Mais um grande crescimento Pessoal Ou seja De uma evolução Vai ser uma semana onde você vai estar mais comunicativo Ou comunicativa Isso vai trazer para você uma abundância Eu vejo que você vai ter benefícios Através da sua comunicação Essa semana que vai se iniciar O melhor na sua vida está por vir Vem aí na sua vida aí Um sonho que você vai conseguir realizar Aonde vai dar início essa semana Através de uma comunicação que você vai ter Eu vejo você tendo realmente felicidade E você entrando no período De harmonia Para muitos está se tratando da área amorosa Você tem o sonho e o desejo de ter uma família Ou de ter uma relação séria E aqui é falado para mim Que sim, você vai realizar esse sonho E começa a ser realizado através de uma energia que vem na sua vida A partir dessa semana Aqui para muitos você vai conhecer uma pessoa Que vai te tratar com lealdade Vai te tratar com respeito Além de tudo E vai demonstrar muito desejo por você Aonde você realmente vai fazer planejamentos Para estar com essa pessoa Pode ser alguém novo Ou alguém do seu passado Porém Aqui essa semana Você começa a modificar A energia que está circulando Nos seus caminhos Na sua vida Ou seja Essa semana Você começa a ter uma energia De realização de sonhos Tá bom? Seria um sonho Que você quer muito Eu vejo que também É uma semana Onde você vai estar vibrando Mais equilíbrio Mais segurança Tá? Aqui é uma semana Que você está recuperando O controle da sua vida E com isso Você vai viver sim Uma relação sólida Por quê? Porque você está Tomando as rédeas Da sua vida Com isso Você vai conseguir sim Melhorar bastante A sua vida Na área amorosa Na área espiritual Principalmente E também Na área financeira Porque Você parece que acordou Para viver Você resolveu viver Você parou de se esconder Atrás dos problemas E vejo você Enfrentando eles de frente Com isso Você está realmente Tendo um equilíbrio maior Para ter uma segurança E uma estabilidade Na sua vida E com isso Na carta 4 de paus Você realmente Vai conseguir ser feliz Parece que muitos Que estão vendo Esse vídeo aqui Resolveram Ou estão resolvendo Pensar em si Levar a sua vida Para um outro patamar E com isso É falado aqui Que você vai ter Realizações de projetos Vitórias E você vai ter Realmente Conquistas Tá gente Por que? Porque aqui Você realmente Resolveu ser feliz Sem se preocupar Com outras pessoas E isso vai fazer Você ressurgir E isso vai fazer Você renovar A energia da sua vida Então a revelação A revelação marcante Aqui É que agora Que você resolveu Se dar valor Se valorizar Resolveu modificar O lado da sua vida Que estava negativo Você vai ressurgir Um novo ciclo Se começa Aonde você vai ter O tão sonhado amor Que você deseja Eu vejo você Renovando tudo aquilo Que estava te incomodando E com isso Você conseguindo Ter um equilíbrio E trazendo a mudança Necessária Para que você consiga Atingir seus objetivos Por que gente? A mudança Primordial Tem que acontecer Na gente Entendeu? E pessoas que escolheram Esse montinho Se colocaram Em primeiro lugar Ou estão se colocando Em primeiro lugar Com isso Você está abrindo Seus caminhos Totalmente Vem uma energia De sucesso Com rapidez Mudança positiva E os seus objetivos Sendo conquistados Através da carta do carro O que é que fala? Você modificou Seu pensamento Modificou As suas ações Com isso Você está preparado Ou preparado Para colher os benefícios Só colhe felicidade Quem planta Quem normaliza Quem se equilibra Espiritualmente E se equilibra Com a energia Do bem Aqui Você vai sim Começar a colher frutos Pode voltar Nesse vídeo Daqui a um tempo Pode voltar Aqui no canal Deixe seus comentários Porque eu tenho certeza Que nessa tiragem De hoje aqui As pessoas Que escolheram A opção número 1 Vão conseguir Seus objetivos Com rapidez Aqui gente Você se nivelou De uma maneira Que é impossível Você não ter sorte Nove de ouro Fala de momentos favoráveis Que estão por vir aí Momentos favoráveis Você está no caminho Você está no caminho certo Para alcançar Seus objetivos Planejando Começa a acontecer Nessa semana Que vai se iniciar Lembrando Esse vídeo É para qualquer Época da sua vida Desde o momento Que você assistir Ele Conte sete dias Que vai ser Vai significar Aquela semana Para você Mas parabéns De verdade Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas vencedoras São pessoas Que resolveram Modificar a vida E eu acredito Na sua escolha Tá E por isso Que eu estou aqui Dizendo para você Que parabéns Você vai dar A volta para o cima Seja Na situação que for Realização de objetivos Realização de sonhos Canal Enigma do Oriente Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o outro Montinhos Tá Mas também Você tem a opção De participar da promoção Só com a sua energia Aonde eu respondo Cinco perguntas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo O WhatsApp Está aí na tela Tá bom A resposta é dada No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para que a Nossa Senhora De Fátima Abençoe você Abençoe a sua família E as pessoas Que você gosta Coloque os seus pedidos Vibre essa energia Fantástica Que você está sabendo Vibrar aí Para que tudo Que você deseja Chegue até você Tá bom Que o universo Te abençoe Hoje, amanhã e sempre Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Canal Enigma do Oriente Pessoal Eu sou Igor Silva Gratidão Quero lembrar vocês Que vai começar As nossas lives Tá Talvez no momento Que você esteja vendo Esse vídeo Já até tenha começado Mas viemos Para ficar Viemos Para fazer Diferença Vamos para a Pissão número 2 A poderosa Santa Bárbara Que a Santa Bárbara Abençoe todas as pessoas Que estão vendo Esse vídeo Que a Santa Bárbara Possa realmente Levar para vocês Sabedoria Realizações Que a Santa Bárbara Possa realmente Fazer toda a Diferença Na sua vida Assim como ela Fez e faz Na minha Somos do Canal Enigma do Oriente Vamos para a Opção 2 Da Santa Bárbara Revelações Urgentes Para a sua Semana Pessoal É Revelação Urgente Para a sua Semana Viva Santa Bárbara Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui O que a Santa Bárbara Traz Para a sua Semana Qual é a energia Que ela traz Canal Enigma Do Oriente Vamos ver Viva Santa Bárbara Qual é a Revelação Urgente Para a sua Semana Vamos ver Vamos ver aqui Com a energia Da Santa Bárbara Qual é a Revelação Urgente Para a sua Semana Vamos lá O pessoal Que escolheu Esse montinho Aqui o montinho Número 2 Da Santa Bárbara Qual é a Revelação Urgente Para a sua Semana Bom Essa semana Você vai ter Uma conversa Com alguém E essa Conversa Vai te trazer Realmente Uma vitória Vai te trazer Uma nova etapa Na sua vida Eu vejo Que essa Conversa Vai ser Uma conversa Boa Onde vai Trazer Para você Mais ambição Mais clareza Com essa Conversa Franca Que você Vai ter Você vai Tomar Algum Tipo De Atitude Onde Você Vai ter Vitória E você Vai ter Certeza Do que Você Quer Adapte A sua Situação Porque é Uma tiragem Para várias Pessoas Mas Essa Semana Você vai Ter algum Tipo De Conversa Que vai Realmente Esclarecer As Coisas E vai Te trazer Um Bom Senso Vai Te trazer Uma Energia Formidável Eu vejo A sua Vida Passando Por um Processo De Mudança Um Processo Onde Provavelmente Nesse exato Momento Você Não está Muito Bem Só que A carta Roda A roda Da Fortuna Fala De Uma leve Mudança O momento Você está Embaixo E agora Você está Indo para Um Momento Onde Você Vai Estar Em cima Onde Você Vai Estar Em total Evolução E Estabilidade Para Poder Realmente Conseguir A sua Sorte Eu vejo O destino Te ajudando Eu vejo A movimentação Te favorecendo Aonde Você Vai Equilibrar As Coisas Eu vejo Na carta Cavaleiro De Paus Que Essa Semana Você Vai Esperar Você Vai Receber Aquela Comunicação Que Tanto Você Deseja Tá Uma Comunicação De Uma Pessoa Que Você Tem Uma Atração E Essa Pessoa Tem Por Você Também Vejo Que Vai Ser Um Clima De Muito Desejo Vai Reaproximar Ou Aproximar Vocês Aqui Fala Pra Você Agarrar Essa Oportunidade Se Você Quer Essa Pessoa Que Vai Valer Muito A pena Essa Pessoa Ela Está Finalizando Alguma Coisa Com Alguém Ou Ela Finalizou Já Está Livre Pra Você Ou Também Pode Ser Uma Pessoa Que Finalizou Alguma Coisa Com Você Mas O Importante Que Essa Pessoa Vem Pra Você O Importante E Essa Semana As Coisas Começam A Serem Resolvidas Você Está Com Uma Energia De Sucesso Lembra Que Eu Te Falei Da Roda Fortuna Você Está Saindo De Um Momento Atual Onde Você Não Está Tão Bem Sua Energia Está Indo Para Uma Energia De Sucesso De Estabilidade De Superação Com Isso Você Vai Ter Uma Transformação Que Vai Florescer As Coisas Para Você Mais Facilidade De Novo Fala Que Você Vai Ter Uma Conversa Com Alguém Depois Dessa Conversa Sua Vida Vai Ser Renovada Vem Oportunidade De Você Ter Uma Oportunidade De Crescimento Algo Que Você Está Planejando Você Vai Realmente Colocar Em Prática Porque Você Vai Estar Totalmente Numa Energia Favorável Para Isso Carta Oito De Paus Oito De Paus Fala Que Você Vai Conhecer Alguém Que Você Vai Se Apaixonar Ou Você Já Conhece Independente Da Sua Situação Eu Vejo Que Você Vai Passar Pela Tal Transformação Que Eu Falei E Essa Pessoa Vai Se Movimentar Na Sua Direção Para Algumas Pessoas Vocês Estão Distantes Geograficamente Ou Vocês Não Se Falam Tempo Mas Vocês Vão Sim Conseguir Se Alinhar Para Quem Alguém Do Passado Para Quem Alguém Que Está Conhecendo Essa Pessoa Vem De Longe Para Te Ver Ou Essa Pessoa Chegou De Algum Lugar Longe Não Importa O Importante É Que Você Vai Ser Agraciado Ou Agraciado Com A Energia Dessa Pessoa Na Movimento Rápido Ou Seja Resumindo Você Está Equilibrando A Sua Energia Aqui Eu Vejo Você Saindo De Um Período Onde Nada Dava Certo E Agora Você Vai Estar No Período Angelical Onde As Coisas Vão Acontecer Realmente Na Sua Vida De Uma Maneira Mais Certa E Aqui Você Vai Ter Que Fazer Uma Escolha Bota Na Tua Mente Que Vem Um Trazer Para Você Um Momento De Felicidade Total Mas O Mais Importante Que A Sua Energia Está Maravilhosa Vem Vitórias Vem Conversas Que Vão Fazer Você Tomar Atitude Para Algumas Pessoas Também Pode Ser Entrevista De Emprego Pode Ser Qualquer Outra Coisa Na Área Financeira Através De Uma Atragem Para Várias Energias Mas O Mais Importante Que Essa Mensagem Quer Trazer Para Você É Que O Período Que Você Está Que As Coisas Não Dão Certo Batem Na Trava A Energia Está Pesada Esse Período Está Acabando Vem Comunicação Para Você De Alguém Do Passado Ou De Alguém Que Você Está Conhecendo Vai Rolar Alguma Coisa Mais Entre Vocês E Para Quem Está Querendo Emprego Também Tem Uma Energia De Você Sendo Chamado Para Uma Entrevista Canal Enigma Do Oriente Pessoal É O Canal Da Coruja A Semana Promete Para Vocês Do Montinho Número 2 O Montinho Da Santa Bárbara Deixe Seu Like Ative Sininho Se Inscreva No Canal Lembrando A Vocês Se Quer Tirar Uma Tiragem Quer Fazer Uma Tiragem Só Com A Sua Energia Só Com A Sua Energia Tá O Whatsapp Está Na Tela Do Vídeo Você Só Você Chamar Ou Participar Da Promoção De Eu Respondo As 5 Perguntinhas As Respostas São Dadas Através De Áudio Ou Gravação De Vídeo No Mesmo Dia Tá Bom Pessoal Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalhos Espirituais Principalmente Na Área Amorosa Essa Foi Energia Da Poderosa Santa Bárbara Quero Agradecer A Todo Mundo Que Tem Compartilhado O Vídeo Todo Mundo Que Tem Assistido Os Vídeos Todo Mundo Que Tem Deixado Seus Depoimentos Muita Gente Conseguindo Seus Objetivos E Gratidão Total A Vocês É Muito Gratificante Ver Vocês Conseguindo Realmente Os Seus Objetivos Aqui No Canal Lembre-se Vale a pena Ser Positivo Vale a pena Você ter Uma Energia Boa Quanto Mais Você Vibrar Energia Positiva Mais Fácil Seus Objetivos Chegam Até Você Ok Opção 3 Santa Catarina Que A Santa Catarina Abençoe Todos Que Estão Vendo Esse Vídeo Que A Santa Catarina Traga Para Você Uma Energia Maravilhosa Uma Energia De Luz Uma Energia De Amor Revelações Urgentes Para Sua Semana Pessoal O Que Vai Acontecer Na Sua Semana Lembrando Que Vale Para Os Próximos Sete Dias Independente De Quando Você Assistir Esse Vídeo Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Gratidão A Todos Vocês Vamos Pegar A Carta Que Caiu Aqui Pronto Vamos Dar Continuidade A Nossa Tiragem Viva Santa Catarina Que A Santa Catarina Abençoe A Todos Vamos Lá Pessoal Revelação Urgente Para Sua Vida Vamos Ver Revelação Urgente Para Sua Semana Pessoal Opa Veio Duas Cartinhas Vamos Aceitar Estão Gostando Do Canal Minhas Enigmáticas Canal Enigma Do Oriente Segue A Gente Lá No Instagram Enigma Do Oriente Instagram Bombando Diariamente Lá E Logo Vai Começar As Lives Aqui No Canal Do Youtube Pessoal Do Número 3 Santa Catarina Qual É a Revelação Urgente Para Você Bom A Revelação Urgente É o Seguinte Eu Vejo Aqui O Seu Poder De Sedução Essa Semana Em Alta Eu Vejo Você Mais Atrativa Ou Mais Atrativo Tá Gente Eu Vejo Que É Uma Semana Que Você Vai Estar Aflorando Os Desejos É Uma Semana Onde Você Vai Estar Com Capacidade De Resolver Qualquer Tipo De Problema Que Te Aparecer E Também Você Com Alto Controle Emocional Uma Semana Que Você Vai Estar Pensando Mais Em Você E E A Medida Que Você Se Desliga Um Poco Do Mundo Você Vai Ficar Mais Atrativa Mais Atrativo Por Que Eu Vejo Que Você Estava Com a Cabeça Muito Forte Em Alguém Ou Alguma Situação E Isso Vinha Realmente Trazendo Para Você Um Bloqueio Onde Você Não Conseguia Nada Por Que Você Automaticamente Se Auto Sabotava Aqui Eu Vejo A Espiritualidade Te E Com Isso Você Ficando Mais Forte E Agora Que Você Se Renovou Você Está Se Renovando Você Está Mais Forte Você Automaticamente Está Mais Atrativa Ou Atrativo Aí Você Vai Acontecer O Que Quando A Gente Fica Bem Com A Gente Mesmo Você Ganha Mais Estabilidade E Aqui Uma Total Chance De Um Novo Amor Na Sua Vida Porque Você Se Corrigiu Você Se Está Alinhada Com Você E Vem Um Novo Amor Para Você Para A Maureia Das Pessoas Que Escolher Esse Montinho Que É Um Novo Amor Vem Um Novo Amor Com Chance De Um Casamento De Noivado Um Compromisso Sério Que Você Vai Ter Para Quem Quer Reconciliação Sim Também Significa Que Você Pode Se Reconciliar Com Alguém Aqui Essa Pessoa Pode Ser Seguinte Você Está No Período Onde Você Está Atrativo Ou Atrativo Essa Pessoa Vem Para Você Essa Pessoa Do Passado Se Assim Você Quiser Vai Lutar Por Você E Veja Que Você Vai Ter Sucesso Com Essa Pessoa Para Quem Está Conhecendo Uma Pessoa Sua Energia Está Equilibrada Você Vai Conhecer Uma Pessoa Sim Essa Pessoa Pode Estar Saindo De Um Casamento Ou Pode Ser Casado E Não Está Saindo Se Você Quiser Você Vai Lutar Por Essa Pessoa E Você Vai Sim Ficar Junto Com Ela Tá Não Se Deixe Enganar Tá Gente Está Sendo Avisado Mas O Mais Importante É Que Essa Pessoa Vai Demonstrar Para Você Muito Desejo Vocês Vão Se Comunicar Bastante Se A Pessoa Vem Querendo Renovar A Sua Dependente Da Situação Dela Se For Casado Ou Não Eu Vejo Uma Resolução Que Vai Beneficiar Você O Mais Importante Aqui Para Quem Está Conhecendo Vai Conhecendo Com Cuidado Que Essa Pessoa Não Não É Totalmente Solteira Ou Para Quem É Solteira Ela Acabou De Terminar Mas A Pessoa Fica Atrás Ainda Mas Sim Vai Ser Uma Boa Para Você E Para Quem Está Com Alguém No Passado Essa Pessoa Se Separando De Alguém Para Ficar Com Você Mas Essa Sua Semana Promete Porque Você Agora É Você Que Dá As Cartas É Você Que Está Atrativa É Você Que Está Mandando Na Situação Então Desde Já Agradeça Santa Catarina Por Essa Tiragem Maravilhosa A Revelação Urgente É Que Agora Ninguém Te Segura Agora É Coloque Os Seus Pedidos Compartilhe Esse Vídeo Se Inscreva No Canal Que A Santa Catarina Abençoe Você A Sua Família Abençoe Sua Vida Sua Energia Maravilhosa Gente Canal Enigma Do Oriente Um Canal Expressivo Um Canal Maravilhoso Que Está Ajudando Muita Gente Isso É Maravilhoso Bom Agora A opção É Número 4 Da Nossa Senhora Aparecida Eu A Amo Mas Antes Disso Vou Fazer Minha Propaganda Cinco Perguntinhas Por Um Valor Simbólico WhatsApp Na Tela Do Vídeo As Gravações A Resposta São Dadas Através De Gravações De Áudio Ou Gravações De Vídeos São Dadas No Mesmo Dia Sem Enrolação Aqui Não Tem Enrolação E Fazemos E Desfazemos Também Trabalhos Espirituais Principalmente Na Área Amorosa Opção Número 4 Nossa Senhora Aparecida Que a Nossa Senhora Aparecida Possa Realmente Abençoar Todos Que Estão Vendo Esse Vídeo Quem Ama Nossa Senhora Coloque Nos Comentários Tá Bom Pessoal Viva Espiritualidade Viva Meu Deus Por Mais Um Dia Aqui Com Vocês Por Mais Uma Tarde Ou Por Mais Uma Noite Revelações Urgente Para Sua Vida Mentaliza Por Favor Qual A Revelação Urgente Para Sua Vida Lembrando Pessoal Que Não É Nossa Senhora Que Está Jogando Carta Não Como Tem Algumas Pessoas Que Não Conseguem Entender Que Aqui Ela Está Representando Uma Opção Tá Fica A dica Aí Canal Enigma Do Oriente É O Canal Da Coruja Revelação Urgente Para Sua Vida Opção Número 4 Bom A Revelação Urgente Que Tem Para Vocês Aqui Meu Amigo Do Número 4 Ou Da Minhas Amigas Do Número 4 É A Seguinte Preste Muita Atenção O Momento É O Momento De Você Ter Inteligência É O Momento Onde Você Tem Que Ter Convicção Do Que Você Quer Porque Você Está No Período Onde Favorece Você A Conquistas Amorosas Aqui Também Pede Para Você Segurar Impulso Saber O Que Você Quer Quantidade Não É Qualidade Para Você Aqui Você Vai Ter Opção Totalmente De Escolher O Que Você Quer Para Muitos Você Pode Estar Com Alguém Mas Está Pensando Em Outra Aqui Pede O Seguinte Gente Cuidado Para Você Não Enganar Ninguém Para Você Não Ser Enganada Ou Enganada Aqui Tem Gente Que Está Com Mais De Uma Pessoa Ou Está Querendo Mais De Uma Pessoa E Aqui Fala Para Você Finalizar Uma Situação Primeiro Para Você Ter Outra Porque Senão Você Vai Te Pegar Um Karma Senão Você Também Vai Ser Cobrado Futuramente O Movimento Está Muito Favorável Para Você Realmente Renascer Para Você Conseguir Seus Objetivos De Uma maneira Melhor Eu Vejo Aqui Você Colher Coisas Boas Na Área Amorosa Mas Pede Para Você Fazer Escolhas Tá Bom A Medida Que Você Fizer Uma Escolha Bem Feita Você Vai Colher Benefícios Aí A Espiritualidade Está Te Ajudando Chegou O Momento De Conquista Na Sua Vida Chegou O Momento Que Você Vai Sair Da Sua Estagnação E Vai Conseguir Se Seus Objetivos É O Momento Cabelheiro De Ouro Fala De Notícia Inesperada Que Vai Trazer Uma Reviravolta Na Sua Vida Vem Estabilidade Vem Realmente Momento De Muita Paixão Muito Desejo Muito Fogo A Sua Vida Vai Passar Por Uma Transformação Muito Grande Na Amorosa Saiba Quem Você Quer Ficar Saiba Escolher Para Você Realmente Não Fechar Seus Caminhos Não Engane Ninguém Aqui As Pessoas Que Escolher O Número 4 Você Vai Ter Oportunidade De Ficar Com Mais De Uma Pessoa Então Aqui Pede Para Você Escolher Para Que Você Saiba O Que Você Está Fazendo Para Você Não Enganar Ninguém Porque Quando A Gente Engana Também A Gente É Enganado Entendeu Então Você Coloque Isso De Uma Forma Onde Você Consiga Tomar Uma Decisão Para Você Não Ficar Com Duas Três Pessoas Ao Mesmo Tempo Tá Bom Parabéns Para Você Que Escolheu Essa Opção Número 4 Esse É O Canal Enigma Do Oriente Compartilhe Esse Vídeo Se Inscreva No Canal E Deixe Seu Like Quero Agradecer A Todo Mundo Que Está Participando Do Canal Quem Quer Live No Canal Coloque Nos Comentários Que Eu Estou Querendo Iniciar As Lives Tá Bom Se Chegar Sem Comentários Eu Vou Colocar Live No Canal No Dia Seguinte Canal Enigma Do Oriente É O Canal Da Coruja Eu Me Chamo Igor Silva De Niterói Rio de Janeiro Para O Mundo Gratidão Enigma Do Oriente